Vai sair o time vencedor dessa Copa do Mundo. Vamos lá. Ah, beleza, cara. Mas só tem um time, só homem. O que é isso hoje? Mas só tem o Brasil. É, mas você quer uma coisa mais óbvia do que essa? Beleza, cara. Tenta entender que o Neymar machucou, beleza, cara? Não, mas não tem nada a ver isso daí, cara. Beleza. Na roleta aqui tem os 32 times que vão participar da Copa. E os carros de cada um aí são totalmente sortidos, tá? Que vença melhor, meu parceiro. Bora, o Gu primeiro, o Gu primeiro. E que venha o pior carro. E nesse vídeo aqui a gente nem vai conseguir usar todos os carros, ó. Suíça. O primeiro pode ser eu, vai. É isso aí. Que carro que é esse? Fercare. Ferra... Fer... Acho que o nome tá escrito errado. Errado, escrever errado. E aí, analfabeto? E aí, mano? E aí, pô? Eu vou com essa Ferrari aí, ó. Vamos lá, o Juninho agora. Olha lá. Polônia. Ferrari de... Ó, meu Deus. Vocês gostam de uma Ferrari também, né? Vamos lá, imagina. Ah, lá vem, quer ver? Quer ver que ele vai pegar um Bugatti, mano? Não. Quer ver? Camarão, hein? LaFerrari. LaFerrari. Rafa. Pô, mas o que que é? O que que tem tanta Ferrari nisso? Mas, cara, eu acho que eram as únicas três Ferraris que tinha, cara. Saiu tudo de uma vez. Vamos embora, vamos embora. O que que tem aqui atrás, moleque? É, peraí, homi. Peraí que eu tô ligando meu carro. Aí, vamos embora, vamos embora. Não, cara. Era pra vocês verem o oceano de lava ali. Ah, beleza. Esse Juninho, cara. Vamos lá, lá atrás. Olha só, galera. É uma lava que é água, tá? É só uma textura só que a gente colocou aí, ó. Beleza. Bora. Três, dois, um, já. Bora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Meu Deus, a água tá chegando. Vamos embora, vocês estão ouvindo. Eu acelerei tanto aí que... Cadê vocês, homi? Não, não olha, não olha. Cadê vocês? Calma, calma. Nossa, vocês estão lá embaixo ainda, homi? Calma, calma, filho. Conseguiu fugir, Juninho? Consegui, mano. Vai, Ferrari. Nossa, o cara tá danificado. Meu Deus, calma, meu Deus. Calma, calma. 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 Calma, velho. Nossa, eu consegui uma distância muito grande, cara. Vou ter que ter lá vocês, vai lá. Será, Ferrari? Foi quase, moleque. É. Vamos embora. É, ô Juninho, tá tudo bem aí, cara? Ah, cara. Que pulou, né, rapaz? Tá achando o quê? Vamos lá. Essa Ferrari é elétrica, mano. Cara, não é elétrica. Mas o que, o Juninho tá debaixo da água? Porque ele tá de primeira marcha, o carro dele não tem som. Deixa eu ver. Eu acho que... Galera, olha isso. É elétrica dentro. Uma bateria moura, beleza? O que que foi? Tem lombada, tem uns por... Quebra aí, Machini, quebra aí. Ai! Não. Quebra aí, quebra. Aí, ó. Quebra aí, ó. Calma. Olha lá, o Juninho tá debaixo da água pra mim agora. Peraí, que tá torto o carro aqui, homi. Tá meio torto. Mas como você consegue parar, Juninho? Eu não sei, eu passei num quebra-mola aqui. Peraí. Eu tô com a che... Eu já tentando... O negócio também é que não é sincronizado, né, ó. Quer que eu chegue no final mesmo, homi? Nossa! Nossa! Cadê o Machini? Nossa! Eu passei numa lombada ali que o negócio me jogou pra cima, cara. Cara, eu acho que nenhuma seleção ganhou, hein, velho? Isso é louco, mano. Ah, beleza. É... É. Vamos girar a roleta de novo, né? Uma rodada, meu parceiro. Vamos lá. Ó. Presta atenção numa coisa, hein. O quê? O que? O que vai ganhar um prêmio. Que é a marca de roupa predileta do GQ. A roupa... A minha roupa predileta? É, a marca de roupa predileta. Não sei. Calvin Klein. Sério? E aí? Calvin Klein. Ó, alguém foi de GTL. País de Gales aqui, Nissan GTL. Ô, mano, você vai se ver com o Juninho. Agora é o Juninho. Vai lá, é o Juninho. Conexeg Disco. Caramba. Nossa. Ô, moleque. E aí, Juninho? Ô, mano, eu tô com raiva desse moleque. Ah, não. Vou ter bloqueado ele no WhatsApp aqui, ó. Agora lá vem. Lá vem. Eu já bloqueei ele no WhatsApp, mano. Equador Belaz? Belaz? Ah, o cam... Mas aquele caminhão não passa ali, homem. Mas tem aquela versão insana. Se tá na roleta, você tem que seguir. Ah, vambora. Vambora, então. Vamos embora. Ô, peraí. Peraí, peraí, homem. Ô, o que que você me aprontaram dessa vez? Olha a diferença desses carros pra isso aqui, ô. Vai, é o barbino. Cara, isso aí nem é um carro, né, cara? Mas é um caminhão, né? Vai lá. Subi tudo na caçamba ali, o machino levar todo mundo, beleza? É verdade. Vai. Vai lá. 3, 2, 1, já. Vambora. Bora, bora. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Qual que é o jogador? O Bale. O cara, Garrett Bale. Esse é o que eu lembro. Cara, que caminhão... Que caminhão. Vamos embora, vamos embora. Você tá vendo a ação traseira e consegue ser mais rápido que eu ainda? Beleza, cara. Ô, cuidado aí, que eu tô escutando uns roncos de motor aí, não sei quem que é. Não, Maxine, eu vou passar por baixo de você, cara. Não, não faz isso, não. Não, não faz isso, não. Não. Pra mim, você capotou no nada, burro. Não faz nada. Não, nada. Vai, carro, vira. Cara, eu subi muito rápido isso aqui, cara. Vira, carro. Ô, Maxine, como que você vai passar no portal? Vamos ver. Ah, mas tá andando, tá andando. Vamos embora, vamos embora. Ué, como assim você tá andando, cara? Vamos embora, tá andando, homem. Tá andando. Coloca na tela do Maxine. É porque o motor fica ali na frente, ali, dentro daquela caixa ali, ó. O Maxine, ele bateu ali, que a hora o carro dele despedaçou. Eu vou passar pelo cantinho, véi. Vamos embora. Ué, mas o meu veículo não tem mais cabine, homem. Como é que tá dirigindo isso? Ó o Maxine, véi. Onde que ele tá? Ó o que que... Ah não, Maxine. Juninho, você... O que que... Mano, você deixou uma geladeira aqui no chão, meu carro bagulho tá geladeira. Não, não foi geladeira, é a cabine do caminhão que saiu fora ali. Ah não, mano. Ah, eu não acredito, velho. Nossa, mano. Ah, a meta era pra sair fora do mapa? Cara, ele conseguiu. Mano, o cara deixou uma geladeira no caminho só pra acabar com a minha jogatina. Valeu, cara. É, a água tá chegando aqui pra mim no carro do Gua. Olha lá, ó. Cara, mas por que que eu subi tão rápido se esse negócio foi assim? Você tá doido. Vamos trocar, Fih. Próxima seleção. Vamos. Olha lá. Olha lá. É o Gua. Vamos lá. Brasil, Brasil. Brasil, Brasil. Carrui, carrui, carrui. Carrui, carrui. Vamos ver o que que vai... Alem... Ah não, velho. Ah, carrui. Carrui, carrui. Carrui, carrui. É complicado, mano. Vai lá, vai lá. Olha isso. Olha lá, o Julinho. Mercedes. Ó, E63 S. Beleza. Quer ver? Lá vem um carro ruim pra mim, tu quer ver? Tá louco, E9. Vai lá. Vai lá. Arábia Saudita, Delória. Delória com foguete. Nossa, mano. Imagina, você não tá ligado como que é bom esse Delória, mano. Meu Deus, cara. É com foguete ainda? Pronto, resolvido. Vamos lá. Vamos lá, homem. Eu não tenho um delay, não, Fih. Tenho, eu tô acelerando aqui um pouco. Esse é o lado do Machina, tem a bandeira da NASA. Isso é o Elon Musk que ia acelerar. Você é louco. Elon ou NASA, isso é o Elon, vai. É, o Elon Musk. Olha lá. Peraí, 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 peraí. Vai, vai, carro. Vambora. A água tá chegando, meu Deus. O Juninho ficou, ficou, ficou. Peraí, homem, peraí. Não, eu tô indo. Mano, a água tá muito colada em mim, cara. Se eu engato a terceira, já era. Calma, calma, calma. Vambora, vambora. Era tudo aí, Machini. Peraí. Cara, os meus carros é muita, é muita desvantagem, cara. É muita, é muita distância o meu carro, cara. Eu não... Mano, o Juninho, Machini, tá um negócio... Não tem como, cara. O barulho, cara. A tsunami tá lá embaixo ainda. A água lá, vindo lá embaixo, eu tô aqui em cima já, cara. Você tá com o Juninho aí, Juninho? Tô, cara. Meu carro tá manco aqui, velho. 90 quilos. Isso daí é uma Mercedes, cara. O meu, na hora que chegar a 140... Olha lá. Era isso. Chegou a 140. Aí você é loiro, liga mesmo, ó. Aí, ó. Eu vou chegar no final, filho. Eu quero chegar no final também, homem, com esse jato aqui. Eu não vou passar pelos cantos ali, vai. Tem que fazer o desafio certo, mano. Passar pelos cantos? Como assim? Porque aquela hora você ficou preso ali, você lembra? Aqui, né? Ah, beleza. Aquela hora que eu capotei. Aqui, ó. Tem umas partes aqui que passei. Aê. Vai, meu filho. Vambora, vambora. Tá vindo, Juninho. Juninho, tá vindo. Juninho, tá vindo. Ah, não. Vai lá, então. Corre, mano. Por que tem uns palitos aí no seu carro, filho? Como é que você tá vendo com esse cabugo aí, Machini? Nossa, velho. Mano, o carro do cara tá tudo cagado, velho. Ai, não. Machini, não. Ai, meu Deus. Machini, isso é irreversível. Ai, capotou. Não, 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 velho. Ah, mas o meu tem jato. Ele anda capotado. Ah, não, velho. Ah, eu tô descendo ao invés de subir. Mano, eu não poderia ter perdido esse embalo, ó. Vim, volta, volta. Pera aí. O negócio só liga, galera. Ah, não. A 140. Pera aí. Ah, a água tá vindo ali embaixo, ó. Não, não, não. Volta. Ah, o carro tá todo quebrado. Ganho. Tô chegando, hein. Tô chegando. Ah, o meu carro tá todo quebrado. Caraca, a água tá vindo. Ah, o carro tá vindo, velho. Ah, o carro tá vindo, velho. Aí, ó, aí, ó. Ah, caiu certo, velho. Aí, consegui, consegui, consegui direito, ó. Vambora. A água chegou. A água chegou pra você aí, não? A água chegou. Chegou? Chegou, chegou. Chegou em mim agora aqui. Meu Deus. É a sincronização desse jogo que não tem como. A sincronização, galera, tá uma bosta, ó. Olha lá, ó, o Juninho tá indo pra mim ainda. Tá indo, cara. Tô chegando. Ah, vai passar o Gu ali na direita, ó. Olha o Gu na direita aí. As mesmas medidas aí, só que o jogo, de alguma forma, hein. Aí, ó, aí, ó. Acabou, então. Não acredito, cara. Aí, ó, a água chegou no Juninho agora. Ah, Juninho, é uma pena, cara. Já, o Brasil não saiu. Já que o Brasil não saiu, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ir com o Brasil. Então tá, vamos. Você vai com o Brasil aí, me deu até uma coceira aqui. É isso, você vai com o Brasil, então. Beleza. Feia, feia. Fiat Uno, ó, com jato. Mas você viu que tá escrito Feia-te? Beleza. Quem que for que escreveu isso aí, cara? Eu sou muito analfabeto, mano. Foi maluco. Então vai, Juninho, vai com o Brasil. Então, ó, Juninho, vamos ver se é o carro. Vamos ao Brasil, já que não foi. Coroácia, Ferrari, quatro, quatro, quatro. E qual que é o meu carro? E qual que é o meu carro? Cara, o do Brasil, pelo que tá marcando aqui, ó. É embaixo aí, ó. Lambo. Lambo. Ô, louco, mano. Nisso que ele quer que o Brasil é safado. Agora eu percebi. Beleza, cara. Beleza. Ah, pronto, começou. Bora, bora. Vambora. Três, dois, um, já. Vamos lá, vamos lá. Bora. Ó, relógio. Vamos lá. Que isso, velho? Isso é apelão, mano. Ó, água vindo, água vindo. Eu não posso olhar pra trás. Cara, eu ainda aumentei a velocidade da minha aí pra... É, eu aumentei também. Ó, água vindo lá embaixo. Eu tive que aumentar, galera. Isso não ia ficar muito fácil. Minha Ferrari só patina. Meu Deus. Vambora, vambora, vambora. Tá 270. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Ferrari. Ah, não para de rampar isso. Calma. Para de rampar. Nossa. Jesus. Conseguiu a distância agora da água. Alguém viu um porta-mala aí? É, agora foi, moleque. Alguém viu um porta-mala aí atrás? Não, cara. Meu Deus. Um porta-mala ou a tampa do porta-mala? A tampa, né, cara? Eita. Pelo amor. Mano, tá muito difícil controlar isso aqui. Cara, por enquanto eu tô deixando uns para-choques no meio da rua aqui. Tá quase indo, cara. O Juninho capotou ali. Ai, não. Não, 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 não. Tem que passar aqui de rua. E aqui, ó. Aqui que é o perigo, galera. Tem um degrau na estrada. Cara, eu tô pegando muita distância dessa água, cara. Degrau? Será que eu já passei ele, velho? Olha o Tissuna lá atrás. Deve ter passado. Eita, meu jogo até pausou aqui. Ah, tá subindo. Alguém bugou. Ai, tava bem aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Eu vou acelerar tudo. Nossa, aqui já era. Aqui já era pra mim. Olha lá. Pula, 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 filho. A água tá vindo lá embaixo. Meu Deus. Bora. Ai, não. Aqui é a capoeira. É a capoeira, moleque. Não, não. Ó, o que que foi isso, cara? O que que me passou? Eu? Mas eu passei... Tu acredita que eu passei naquela pocinha ali? O carro capotou naquela poça? Ele bateu no portal e capotou. Ó, como que o Juninho tá indo ainda? Pois é, o Juninho tá vindo água pra mim. Tá pra embaixo, a sincronização. Olha isso. Ó, eu capotei bem nessa água que o Juninho tá. E não anda mais o carro dele. Oxi. Ué, Juninho. Ó, mano. Tem alguma coisa acontecendo com o seu carro aí que, cara... Cara, o nome disso é bom. Olha isso. O mundo tá deba... Nossa. Eu acho que é melhor eu até parar esse tsunami, mano. Exercei, ó. Ó lá, o Juninho capotou agora. Agora alcançou ele. Ah, não. Ó. Não, mas vai passar... Não, mas vai passar... Negócio, fi. Meu parceiro, isso aqui é uma Ferrari 488, Itália, GTL. Ele fez... Olha ele vindo ali, ó. Tudo no talo aqui, meu parceiro. É água vermelha, cara. Até agora, o único carro que ganhou foi o Belas, né? O Belas e o... É, foi o Belas. Eu acho que foi só o Belas, ó. Ó lá, ó lá. Agora parou. Agora parou, Juninho. Não, 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 não. Ele tá fazendo alguma coisa lá agora. Parou, parou, Machini. Agora parou. Agora parou de vez, cara. Não, vai Ferrari. Olha ali o Ferrari, Machini. Que bugado. Já tá embaixo d'água faz tempo já, Juninho. Para. Aí, ó. Deu. Já era, gente. Acabou. É isso aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Carro bom, carro bom. Só rodopeia. Só rodopeia aí, vambora. Quero pegar um carro bom dessa vez, hein? Ah, não. Olha lá, vamos ver o que vai vir de carro aí. Volanda, Hennessy. Ah, é o Venom. Perfeito, meu parceiro. Olha lá, agora é o Juninho. É o Juninho. Ah. Quem não viu uns carros ruins pro Juninho? Não, não tem. É só carro forte. Golf GTI. Carro ruim. É. Bravo, brabo, brabo, brabo. Ah, não. Lá vem, quer ver? Só carro forte o Belas veio? Então, mas o Belas foi o que ganhou, cara. É. Costa Ritz. Ué, não tinha saído? Bugatti e Veyron. Não, né? Não. Não. É isso. Bugatti e Veyron. É isso aí. Equador foram campeões, hein? Beleza. Vambora. 3, 2, 1, já. Bora, moleque. Vambora, vambora, vambora. Não tem televisão. Você é louco. Nossa, tem televisões aqui que irem e a gente não vai testar, né, cara? Nossa, tá vindo, tá vindo. Vambora, vambora. Mas assim é a boleta que escolheu, cara. Imagina, mano. Vambora. Equador campeão da Copa, velho. Que da hora, mano. É louco, mano. Cuidado, cuidado aí. Cuidado aí. Não, tá vindo. Tá vindo. Calma, 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 calma. É, fica mais rápido. Calma, calma, calma. O caminho deve estar de submarino, pelo jeito. É. Vambora. Olha a água lá embaixo. Que jeito. Oxi, oxi. Ele patira demais, ó. Ah, ficou um negócio aí no meio do caminho. Eu vou... Ah, estragou o radiador. Bugou, bugou o carro aqui já, ó. Mano, que carro forte, velho. Nossa, tá muito bugado o carro, mano. O controle de tração, no mínimo. Ele não consegue. Ué, aqui o controle de tração eu liguei pra ver, nem ajuda em nada. É, louco. Ó, Estados Unidos tá chegando, hein. Calma. Ah, não. Vai. O que que foi... Ah, o meu jogo pausou e eu fui... Eu fui... Meu carro voltou lá pra baixo, cara. Ai, não. O meu carro... Meu jogo pausou. Falou, rapaziada. Falou. Querem voltar essa? Olha, cara. Vamos lá, vamos lá. Ah, então vai. Deixa o Juninho aí, ó. Ah, então tá bom. Deixa ele ir lá. Vai voltar? Não, vai lá, Juninho. Continue aí. Vai lá, Juninho. Mano, imagina o Golf GTI ganhar, cara. Vai ganhar, tu quer ver? Ele vai ganhar. Ou vai capotar ali, tu quer ver? Naquelas lombadas, sei lá o que que é aquilo. Eu acho que tem aquele desnível. Se eu não me engano, é na próxima. Pra passar, Juninho, você tem que acelerar bastante. Beleza, mano. Não, mas acelera aí, Juninho. Não, mas já tá no máximo. Só se eu arrancar o motor. Cadê o desnível? Aí, acelera. Acelera aí, Juninho. Aí, ó. Aí. Ó, mas vai andar ainda. Tu quer ver? Tá tudo certo, ó. Acelera aí, Juninho. Agora que tá andando. O motor parou, ó. Aí, ó. Tá aí, cara. Não, tá andando ainda. Eu acho que é só o Equador mesmo, né? Mas eu ainda confio no Brasil. Beleza. É isso aí. Falou pra vocês, mano. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri